Olá, meu nome é Dália Maria Neiva Moreira Salles, da linha, sou da Academia de Letras do Noroeste de Minas. Viemos aqui para contar um pouco da história da academia que já vai para 26 anos. Nessa viagem que nós vamos fazer, na história da Academia de Letras, em alguns momentos eu vou ter que consultar os meus alfarrábios aqui, porque é muita coisa. Então fica com a gente que você precisa conhecer essa história também. A Academia foi fundada no dia 25 de julho de 1996. A presidente da Casa de Cultura era Cláudia Santana e ela fez uma reunião nesse dia, do escritor, na Casa de Cultura, devidamente orientada pelo professor Oliveira Melo, que fazia parte do governo de Pernel Borges, e foi fundada a Academia de Letras do Noroeste de Minas. E ali começava uma história de amor. De amor, porque só o amor justifica todas as dificuldades, tudo que foi feito em nome das letras de Paracatur. Oliveira Melo me nomeou presidente da academia provisória, da diretoria provisória, desculpe, que iria fundamentar a academia. Então foi Zequinha, Maria José Gonçalves Santos, Florival, Coracy, Seu Calmon e eu começamos a trabalhar. Nós tentamos fazer nossas reuniões na Casa de Cultura, mas não tivemos apoio. Então eu resolvi fazer as reuniões na minha casa e foi uma época muito produtiva, muito feliz, em que a gente fez todas as pesquisas para montar o banco de dados, futuros patronos da academia, pesquisando nos preciosos livros de Oliveira Melo. Éramos ricos de ideias e planos. Elaboramos toda a estrutura da nova academia, pesquisamos sobre os historiadores paracatuenses para montarmos o banco de dados sobre os patronos, nos preciosos livros de Oliveira Melo. Foi então que eu conheci a garra e a competência de Maria José Gonçalves Santos, a Zequinha, a quem presto uma homenagem de gratidão e carinho. Conhecedora da formação e funcionamento de uma academia de letras, ela foi o nosso norte. A Academia de Letras do Noroeste de Minas segue os moldes da BL, com 40 cadeiras disponíveis. Concluído todo o trabalho feito à mão, fomos com nossas sacolas de pastas apresentar para o então prefeito, Almir Paraca. Aí já era 1997. Quero adiantar que a academia não tem cor política, mas precisamos do apoio de todos os prefeitos, o que nunca nos foi negado. Almir nos parabenizou e nos autorizou a fazer a instalação da academia festivamente. A prefeitura pagaria despesa. Tivemos um dia inteiro de convivência e atividades com escritores e poetas do Noroeste de Minas. Nessa ocasião, aconteceu a primeira eleição para a academia, sendo a presidente Coracineva. Olá, como vai? Primeiramente, nós queremos reiterar os agradecimentos aqui em Ross por nos inserir em mais essa atividade que é social e cultural. Complementando o que a Dalinha disse a respeito da Academia de Letras do Noroeste de Minas, eu tenho a dizer apenas e frisar que ela é uma entidade de utilidade pública municipal, estadual e federal. Ou seja, isso quer dizer que ela tem o reconhecimento da sua importância por parte da nossa Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e também do Congresso Nacional. Juridicamente, ela é uma entidade, uma associação sem fins lucrativos e que tem uma importância tão singular, tamanha, que no projeto Paracatu 2030, que traça as diretrizes, os rumos para a Paracatu do futuro, ela é vista como um dos grandes trunfos para que Paracatu consiga o seu desenvolvimento sustentável. Portanto, é uma casa de letras, mas é também um fator de desenvolvimento e da qualidade e condição de Paracatu ser uma cidade sustentável. É importante frisar que a história da Academia de Letras do Noroeste de Minas é também uma história de luta e de superação. Quando nós fomos convidados a nos retirar da Casa de Cultura, nós ficamos como judeu errante após a diáspora. Passamos por diversos lugares, estivemos reunidos na cozinha da presidente da linha, até que conseguimos uma doação que ajudou e muito, uma doação do empresário José Augusto Pinheiro, conhecido como Zé Baguinho, que pagava um aluguel para a Academia. Depois disso, a dona Zenóbia, a dona Zenóbia, que era uma extraordinária poeta, ela nos doou uma casa que é onde funciona hoje a sede da Academia. Então, passamos por diversas dificuldades. Mais recentemente, quando a nossa casa estava ameaçando a segurança das pessoas em que nelas se encontravam, a Kim Ross nos ajudou a recuperar o telhado e fazer uns outros trabalhos necessários à segurança e ao funcionamento da instituição. Então, nós vivemos com dificuldades. Há, agora, que não havia no início, uma dotação orçamentária da Prefeitura de Paracatu. Agora, são recursos que não são suficientes para a manutenção da academia, em razão de que cada acadêmico paga uma pequena contribuição mensal dentro das suas possibilidades. Então, vai ser sempre uma história de luta e de superação, assim como é difícil cuidar de qualquer instituição que tem como objetivo preservar as letras e a cultura desse Brasil brasileiro. Florival mencionou que nós ganhamos o casarão de dona Zenóbia, mas essas casas centenárias estão sempre precisando de um conserto, de uma restauração, de uma manutenção. Então, por assim, há tantos anos na diretoria, ela começou a manifestar a vontade de arrumar a casa, entregar para a gente fazer uma eleição, convidar os membros para ocupar as cadeiras que estavam vagas. E foi aí que a cultura foi uma moeda de troca com a Kim Roth. Nós pedimos ajuda para o conserto da casa e essa ajuda foi concedida, mas a contrapartida era uma palestra sobre a cultura de Paracatu, a ser ministrada lá na empresa, para os convidados da cidade, os convidados deles. Aí, Oliveira Emelo aceitou o desafio, né? E veio de Patos de Minas. Foi um dia memorável. Nós ficamos o dia inteiro lá na Quimrosa, almoçamos lá. E ele fez uma palestra muito brilhante, trouxe o material dele, o material fotográfico muito expressivo, e ele doou para a empresa no final da palestra. E também ele trouxe o ouro, uma pepita de ouro, para a gente ver, passou de mão em mão lá, e o ouro em pó também. Outro evento importante que a Academia realizou foi toda uma programação voltada para homenagear o escritor Afonso Arínios, que foi da Academia Brasileira de Letras e é filho de Paracatu. Nós tivemos o prazer de contar com diversas personalidades importantes na programação e isso se fez em razão da importância do peso de Afonso Arínios para a literatura brasileira, onde ele é considerado um dos introdutores do regionalismo na nossa literatura. Regionalismo que ficou mais em evidência ainda quando homenageamos Guimarães Rosa. Já fiz referência a esse evento que homenageou Guimarães Rosa, que hoje é um nome reconhecido e aplaudido na literatura universal. Em fevereiro de 2020, a Academia, em sessão magna, comemorou os 100 anos de nossa confreira, Dona Carmen Brochado Costa, poeta e participou da Academia desde a sua fundação. Foi uma noite memorável e eu quero dizer que sempre nós preservamos as nossas relações dentro da Academia. É um tipo de irmandade, grandes amizades, muito respeito e muita consideração. E ao longo desses 26 anos, nós perdemos alguns companheiros e eu sinto saudade de todos. e sinto saudade também daqueles que num determinado momento decidiram deixar o saudalístico, mas que deixaram um bonito nome. Nesses instantes finais, eu quero apenas dizer que na Academia de Letras do Noroeste de Minas Gerais há um trabalho de fôlego liderado pela nossa presidente, a professora e escritora doutora Helen Olhoa Pimentel. Também que a Academia está à disposição das pessoas. Momentaneamente, estamos enfrentando dificuldades para que possamos receber as pessoas em razão da pandemia. Mas tão logo ela passe e ela, com a graça de Deus, haverá de passar, estaremos lá de braços e portas abertos para receber a comunidade paracatuense, porque temos muita coisa para oferecer a essa comunidade e à comunidade regional. Portanto, prestigiem todos vocês a Academia e compareçam e aproveitem aquilo que ela tem a oferecer quando a pandemia passar. E aí E aí E aí